Câmeras de monitoramento registraram a última vez que Cláudio de Oliveira Jardim, de 72 anos, saiu de casa na cidade de Butiá, a 85 quilômetros de Porto Alegre. Ele costumava ir até as margens da BR-290 para ver a movimentação dos carros. Mas desde aquele dia, ele não retornou para casa. Era hábito dele fazer esse percurso. Ele saía de casa, pedalava, ia com os amigos, ali naquele trecho de Minas do Butiá, na BR-290, sentava na beira da faixa, vendo os caminhões passarem. Enfim, esse era costume, era hábito que ele fazia isso com frequência. Cassiano é filho de Cláudio e afirma que o pai faz uso de medicamentos para a depressão. Eles registraram um boletim de ocorrência assim que perceberam o desaparecimento. Ainda que no decorrer dos dias, quanto mais o tempo se prolonga, quem sabe diminui um pouco a esperança, mas esperança a gente sempre tem. Os familiares todos empenhados, colocando cartazes nas redes sociais. As redes sociais estão sendo muito utilizadas, muitos compartilhamentos, porque o pai era bem conhecido em Butiá, em Campo Bom também, onde ele morou alguns anos trabalhando. Então, a gente tem essa esperança, quem sabe que é uma postagem, quem sabe ele está desorientado em algum lugar e a pessoa que conhece, que sabe que está desaparecido ali, posta. E a gente vai compartilhando até chegar nos familiares, que somos nós. Essa é a esperança. O Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar realizaram buscas em áreas que o idoso costumava frequentar, mas nada foi encontrado. Qualquer informação sobre o paradeiro do idoso ou possível local onde ele foi visto pode ser repassada para a Polícia Civil pelo telefone 181.